Olá gente, hoje neste vídeo eu vou mostrar para vocês uma variedade de café que na minha opinião é uma das melhores variedades de café que existe, que é a variedade A1. Esse café aqui, ele é o café conilão, tá gente? Existe o café arábica aí, o café borbão, e tem o conilão, que é o café que é mais cultivado nas regiões de climas mais quentes. Não é de semente, tá pessoal? Esse café aqui é um café clonal. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem como essa variedade de café ela produz. Na minha opinião, é a melhor variedade de café que existe, gente, das que eu conheço. Olhem só, esse café já está quase no ponto de colheita, ele é um café que adianta, chega um pouco mais cedo, em relação a algumas outras variedades de café. Olhem que coisa linda, gente. Essa lavoura aqui, ela é mais ou menos, em média, 4 pé, no máximo 5 pé, vai produzir um saco, um saco de café de 60 quilos. Olhem que maravilha! Não dá para mostrar muito bem para vocês aí não, porque ele está muito enfolhado, e as folhas, elas escondem um pouco os frutos. Mas olhem só que maravilha isso aqui. Essa outra carreira do lado aqui também. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma vareta, uma haste, um ramo desse aqui, olha só que coisa linda. Tem muito café, gente, é uma variedade que produz demais. Essa variedade, ela tem uma vantagem que ela é pouca atacada pela ferrugem, que é a principal doença do cafeiro. A ferrugem não ataca muito ela, não. Olha só que coisa linda, que espetáculo isso aqui. Olha só que coisa linda. Olha só, gente. Coisa linda de se ver isso aqui, olha. Café produz demais. Essa variedade é extremamente produtiva. Olhem a copa dessa planta já para o próximo ano. Dá prazer de ver, pessoal. Essa variedade de café tem uma vantagem, gente, que mesmo junto, mesmo se for um plantio adensado, ela produz do mesmo jeito. Ela produz em grande quantidade. Existem algumas variedades de café que se for plantado meio adensado, não produz bem. Vou mostrar pra vocês aqui a diferença dele para o P1 aqui, que também é uma variedade boa. Mas notem aí que existe uma grande diferença. Deixa eu tentar passar desse lado aqui. Dá pra vocês verem melhor. Esse é o P1, bem menos café que o A1. Olhem só, gente, os ramos desse café. Que coisa linda. Já está já no ponto de colheita. Final dia 1º, agora de maio. Se Deus quiser, vou iniciar aqui a colheita dessa... Dessa variedade aqui, que é a variedade que chegou mais cedo, que chega mais cedo. E é isso, gente. O objetivo desse vídeo é mostrar pra vocês, apresentar pra vocês... Essa variedade de café aqui, que pra mim... É a melhor variedade de café que existe. Dessa que eu conheço. Beleza, pessoal? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Muito obrigado aí a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.